É isso. Uma picotinha aqui. Pronto. Fim. Congresso Nacional. A minha fala é muito simples. Todos falaram dos anos de luta e foram mais de 40 anos. Eu acompanho a pelo menos 30 desde os bancos das universidades. É mentira dela. É a reforma do emprego e da renda. É a única reforma que faltava pra fazer o Brasil realmente crescer pela primeira vez em 30 anos. É mentira dela. É a reforma que vai dar dignidade para o povo brasileiro. É mentira dela. Mas ela é mais do que isso. Porque ela é a reforma dos mais pobres. É mentira. Ela é a reforma das mulheres brasileiras. É mentira dela. Ela é perfeita porque ela foi feita sobre a democracia. Mentira. Ela é perfeita porque ela foi... Todo mundo foi ouvido. Mentira. Todo mundo participou. Mentira. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso da Bahia. Mentira. É uma conquista do povo brasileiro. Mentira. O debate aprofundado foi essencial para diminuir as incertezas e afastar o medo. Mentira. Representa a iniciativa crucial para simplificar o emaranhado tributário brasileiro. Mentira. A transparência do novo sistema é produto do diálogo democrático. Mentira. 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 Mentira.